Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o estresseiro pode ser encontrado nesta área protegida? O estresseiro é uma ave bastante fácil de identificar. Preto e branco, com as patas e o bicolarem já vermelhado muito forte. As asas são compridas e pontiagudas, bem como a cauda. É uma ave migradora que está classificada como quase ameaçada em Portugal devido à pressão humana que tem destruído o seu habitat. E tu, já viste algum ostresseiro? Inscreva-se! Inscreva-se! Obrigado.